E aí, torcida de color, Neves in the House, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. São Paulo e Atlético Goianiense pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Perdemos o primeiro jogo de 3x1 lá, foi um jogo assim, muito duro pro São Paulo, a gente não jogou nada, a Rogério entrou com a escalação errada, mas tenho fé que hoje no Morumbi com mais de 50 mil pessoas a gente conseguiu reverter esse resultado. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, comentem aqui o que vocês acharam da partida. E é isso, eu já vou deixar aqui o meu palpite, eu acho que o São Paulo irá ganhar de 3x1 e vai se classificar. 2x0 São Paulo resolvido no pênalti. É, então o meu também seria nos pênaltis, e o seu? Eu tenho dois, né? Sempre dois. É, fala logo. Ou é 3x0 ou vai pros pênaltis. Pelo amor de Deus. É, Renzo, vai ser 3x0 São Paulo. Jean, 2x0 São Paulo, vai pros pênaltis, Felipe Alves pega um, os caras perdem um na trave. A gente vai morrer sobre os pênaltis. Vai ser isso, vai ser isso. Mano, 3x1 pênaltis e Felipe Alves pega dois. Vai, Luiz. É, Luiz, 3x0 também. Rafael, 3x0 hoje, sem pênaltis, esqueça. Pra ninguém morrer, tá ligado? Seu palpite. 3x1. 3x1. Pênaltis, eu morro. Eu também acho que vai ser 3x1. Pra mim, eu tô feliz. Se eu morrer, eu tô malo ganha, eu tô feliz pra caralho. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. Aê, seus malditos, eu tava sumindo, mas eu voltei, caralho. Seus meios de Osasco, ó, sua prima ficou te esperando aí, ó, não te deu, tá triste, por isso que o São Paulo perdeu. Avisar lá, ó, hoje o torcedor vai enrolar. 7x0 pro São Paulo hoje, mano. 7x0. 6.0, 6.0, 6.0, 6.0. Sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E vamos, 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 meu tricolor querido, sempre estarei contigo, nós sempre vou te amar. E ação, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Quando joga eu sempre vou, quando joga eu sempre vou, quando colou tu é sempre vencedor. Não paro de cantar, a ter mais acabar, São Paulo você é o meu amor E o São Paulo, São Paulo quando jogou de goloco é sempre vencedor Não paro de cantar, a ter mais acabar, São Paulo você é o meu amor Odei, 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 odei Salve, o tricolor paulista Amado o clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes, é sorrisero Bote em fogo, oh, 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 oh Teve amado, as suas glórias Vem no passado Bote em fogo, oh, oh, oh Teve amado, as suas glórias Vem no passado São os seus filhos brasileiros Que te dão eternamente De São Paulo, penso nobre E nos peca dignamente De São Paulo, penso nobre E nos peca dignamente Bote em fogo, oh, oh Teve amado, as suas glórias Vem no passado Vamos, vamos Meu tricolor querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar E vamos, vamos Meu tricolor querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar E vamos, vamos Eu tricolor querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar E vamos, vamos E vamos, vamos Eu tricolor querido Vem no passado Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamoooos! Caralho! Vamo! 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 Meu tricona querido Sempre estarei contigo Vamo! 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 Meu tricona querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar Vamo! Vamo! Meu tricona querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar Vamo! Meu tricona querido Vamo! 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 Meu tricona querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar Vamo! 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 Meu tricona querido Vamo! 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 Caralho! Toc! Esquece que é o São Paulo Vai se fuder, vai se fuder, filho da puta Vamos, seu Paulo, vamos Vai tomar no cu Vamos, seu Paulo, vamos Vamos, seu Paulo, vamos Oh, seu Paulo, oh, seu Paulo Oh, seu Paulo, oh, seu Paulo São Paulo, quando joga, eu sempre vou Oh, Tricolor, você é o meu amor Oh, seu Tricolor Tenho libertadores, não alugo o estádio, sou ex-brasileiro, nunca fui refaixado. Tenho libertadores, não alugo o estádio, sou ex-brasileiro, nunca fui refaixado. A independência está aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo, olé, 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 São Paulo, olé, 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 São Paulo, olé, 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 São Paulo, olé, olé, olé. Oh, a independência está aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Oh, a independência está aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. E jamais acabará. SOPALOLE OLEEEE OLENE SON PALOLE OLEE OLENE SOPALOLE OLEEEE OLENE SON PALOLE OLENE OLENE Oh tricolor eu amo você Como eu te amo tricolor Como eu te amo demais O dia em que tudo existe E sim, eu não quero sorrir nunca mais, outro color tu és minha paixão, outro color tu és alegria, outro color tu és meu viver. E sim, eu não quero sorrir nunca mais, outro color tu és minha paixão, outro color tu és alegria, outro color tu és meu viver. O tricolor eu amo você, como eu te amo tricolor, acredito em você, ei, aê, São Paulo eu acredito em você, ei, aê, São Paulo eu acredito em você, ei, aê. Fim de primeiro tempo, São Paulo 1x0, gol do Patrick, PPL com o número 3 na sul-americana. E aí, Samuquinha? Mano, eu tô achando que um dos caras covarde. São Paulo tá indo pra cima, teve um gol no lado do Caleri, não sei se tava impedido, ou teve uma falta. Esse juiz tá pitando um bagulho bêbado, mano, só pode, velho. São Paulo tá muito bem na partida. Já era pra estar uns 3 pra gente, era pra ter matado a vaga agora, no primeiro tempo, já, mano. Você falou, batilou em alguns lances e no outro aí o juiz, não sei, tirou o gol do Caleri, não sei o que aconteceu ainda no violão, né. Só em casa, na hora que acabar a partida eu vou saber o que aconteceu. Gabriel Neves saiu machucado logo aos 15 minutos. Espero que não seja nada sério. Não, o quê? Não, foi o Pablo Maenco, o Gabriel Neves saiu machucado. Pablo Maenco vai atituar, você tá maluco, velho. Enfim, meu 29 vai fazer uma boa partida, eu tenho fé, ele tá jogando ok, por enquanto. Mudaria alguma coisa nesse segundo tempo? Barça, eu só sei se, ó, Deus queira que não, se for pros pênaltis, 50 mil pessoas morrerão aqui do coração. E você não vai ver nada, você sabe, você não pode ver. Mano, mas não é pra, mano, não leva essa merda pros pênaltis, o São Paulo vai matar essa merda nos 90, mano. Assim, ou, eu não ligo, eu quero sair daqui classificada, não importa a forma. Eu posso ter um treco aqui, o importante é o São Paulo se classificar, e se Deus quiser, conseguiremos vaga pra ir pra final, pra Córdoba, e eu darei minha vida pra ir pra Córdoba e gravar um puto de um vlog pra vocês. Tele, que estás no céu, até invocamos o seu nome hoje, velho. Tele, Tele, você é sensacional, o maior que temos, é isso. Gui nós nesse segundo tempo aí, mano, só isso, velho. Tele, que estás no céu, vamos São Paulo. Independente, ou é? Salve o que forou, paulista! Amado clube brasileiro, Tu é sorte que o mais grande, Entre os diamantes eu tô primeiro Tu é sorte que o é grande Entre os diamantes eu tô primeiro Batos vou... Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo, o São Paulo Quando joga eu sempre vou Quando joga tu é sempre vencedor Não para de cantar A terra é boa se acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, olê, olê São Paulo, quando joga, eu sempre vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê É tricolor Olô, olô, olô Olô, olô, olô Olô, olô, olô É tricolor Olô, olô, olô Olô, olô, olô Olô, olô, olô É tricolor Olô, olô, olô Vamos, 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 caralho, vamos! Quem fez? Foi muito agradável, foi muito agradável. Caralho! Muito esquisito. É tricona! São Paulo, olê, 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 olê. São Paulo, olê, 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 ol São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê A independência está aqui e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê A independência está aqui e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê A independência está aqui e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, olê, 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 ol Dale, 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 tricolor Dale, 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 tricolor Da vez o tricolor Vamos, vamos, tricolor Tira e vamos, vamos Tira Boa Vamos, vamos, tricolor Para sempre voltar mais Um minuto dos acréscimos Para o juiz acabar Eu estou passando muito mal, quase desmaiei aqui Olha, não estou aguentando São Paulo, pelo amor de Deus Vamos, São Paulo Todos nos defendemos daqui E nós viemos se apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará Eu estou vendo tudo preto, preto e branco, estou fazendo muito mal São Paulo, odeio, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio Jamais, vai Vai Jesus Cristo Jesus Cristo Meu Deus A partir de agora você não olha Passando muito mal Puta que pariu, velho A independente está aqui E nós viemos se apoiar São Paulo, odeio, odeio, odeio A independente está aqui E nós viemos se apoiar Porque São Paulo é sentimento E jamais acabará Arelê São Paulo, eu acredito em você Arelê São Paulo, eu acredito em você É, é, é É, é É, é, é É, é, é Hoje, holandos �, chamais, amor É, bonso São Paulo, o caralho Onde é, é, é É, é, é Salve o tipo O paulista Amado Amado Clube Brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Aqui todo, oh, oh, o primeiro amado, as tuas glórias, entre os grandes és o primeiro. E aí? Vamos São Paulo, né? Não mela nossa viagem, São Paulo. Vamos São Paulo e nada mais. São Paulo pra caralho. É o campeão dos campeões tricolor, querido. É o campeão dos campeões tricolor, querido, 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 querido. O coração, oh, oh, o primeiro campeão dos campeões tricolor, querido, 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 querido. São Paulo, olê, olê, olê. Vamos, galera, vamos em São Paulo pelo amor de Deus. Ai, dependente está aqui e nós viemos te apoiar. que jamais se acabará. São Paulo, olê, olê, olê. São Paulo, olê, olê, olê. Senhor, Some Paulo, One, One, One! Semhor thinking! São Paulo, Philippe ao meio! Vamos São Paulo, Ole, Ole! Vamos São Paulo! Vamos, caramba! E que São Paulo é esse direito Que jamais acabará Oh, São Paulo odeia, odeia, odeia São Paulo odeia, odeia, odeia A gente tá aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é... Ai, não! São Paulo odeia, odeia, odeia São Paulo odeia, odeia Só, amor, ouцу, odeia, odeia Vamos, vamos, São Paulo! Pelo amor de Deus Vamos, São Paulo Vamos, São Paulo Vamos, São Paulo Vamos, São Paulo Ale, né, basics São Paulo, eu acredito em você Ei, ei, ei São Paulo, de eu cantar, até vos acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Ei, ei, ei E São Paulo, São Paulo, quando joga eu sempre vou Olê, 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 olê Não paro de cantar, até vos acabar São Paulo, você é o meu amor Não paro de cantar, até vos acabar São Paulo, você é o meu amor Amor! 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 Jesus Cristo! É Tricolores! É Tricolores! É tricolor Caralho! 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 A independência está aqui e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará A independência está aqui e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará São Paulo, odeio, 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 ode São Paulo, olê, olê, olê Ei, filha da puta Vem correr de novo, se excursão Nós queremos campeão Nós queremos campeão Ei, filha da puta Vem correr de novo, se excursão Nós queremos campeão Nós queremos campeão Pode acabar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Porque sou independente Independente é o sentimento Que não pode acabar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Para de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo Vamos ser campeão Para de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, para de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, para de coração Ai caralho, amo esse time pra porra O Samuel tá muito cansado, porque a gente já chegou, né? Já saiu do Morumbi, já tem umas duas, três horas E isso já são duas e meia da manhã Mas enfim... Ah, dá um oi, mãe Oi, gente Enfim, São Paulo classificado, tô muito roupa Roka E louca também E aí, Samuca, feliz? E partiu Córdoba? Não, feliz eu vou estar se o São Paulo ganhar, né? Mas partiu Córdoba? Não O Samuel tá muito cansado, gente, tá? Vai, vamos entrar no elevador Vamos, vamos, São Paulo Enfim, é... Bote minha nuca, velho São Paulo classificado, jogamos muito bem Não entendi direito o que aconteceu Em relação ao negócio do Caléria Até agora falaram que foi falta do Caléria E falaram que ele teve um penalti no mercado pro São Paulo Só vão conseguir ter noção disso agora Parando e vendo os lanços, melhores momentos Mas o que importa é que São Paulo está classificado E é isso Não fez mais que obrigação Jamais desacreditem no clube da fé Domingão tem mais, tem majestoso pra cima da galeada Será... Cala a boca Será... 2 a 1 Será 2 a 1 pro São Paulo Olha que negócio feio Vai ser 2 a 1 pro São Paulo Dá seu palpite, mãe, pro jogo de domingo Você que é corinthiana Eu acho que vai ser 2 a 1 pra gente Não Vocês não ganham no Morumbi Enfim, São Paulo ganhará de 2 a 1 Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Samuca, deixa seu palpite 3 a 1 3 a 1 domingo? É isso Vamos São Paulo